Ei, presta atenção que eu vou te perguntar. O que você tem dado a Jesus é suficiente? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e vamos estudar juntos aqui a chamada parábola do administrador infiel. Ela está em Lucas, capítulo 16. Perceba os oito primeiros versículos, como a palavra vai dizer. Fique aí. Jesus disse aos discípulos, O administrador tem um homem rico. Foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele chamou e lhe perguntou, O que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas à sua administração, porque você não vai continuar sendo meu administrador. O administrador disse a si mesmo, O meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar não tenho força e eu tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então ele chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, Quanto você deve ao meu senhor? Sem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, Tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir lhe perguntou ao segundo, E você quanto deve? Cem tonéis de trigo. Respondendo a ele, ele lhe disse, Tome a sua conta e escreva apenas oitenta. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Presta atenção aqui, é Jesus contando. E ele finaliza dizendo assim, Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si, Do que os filhos da luz. Perceba, gente. Primeiramente, eu queria que a gente abrisse os olhos Quando a gente for estudar a palavra de Deus. Não fique preso aos títulos que a Bíblia coloca. Aqui ela colocou a parábola do administrador infiel. E isso já conduz a nossa mente a só pensar nisso. Jesus está contando uma parábola Para mostrar que a gente não deve ser infiel. Mas no final ele faz um elogio. Ele está dizendo, olha as pessoas do mundo, Elas são mais astutas do que as da luz. As da luz não estão sabendo aproveitar aquilo que eu ofereço. Eu dei tudo para elas. Todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. E eles não conseguem ser sábios o suficiente para desfrutar. E os do mundo conseguem. Mas ali a gente lê, parábola do administrador infiel. Se vocês olharem alguma palavra passada minha, Vocês vão ver que eu falei a mesma coisa. Quando fotam parábola do filho pródigo. A nossa mente já fica condicionada. Aquilo é uma parábola do garoto que saiu, que gastou tudo. E não tem nada a ver. Jesus está contando a parábola para duas classes. Dos religiosos e dos pecadores. Não apenas o filho pródigo ele estava falando. Mas também do filho que ficou. E a parábola principal nem era essa também. E aqui é a mesma coisa, gente. Ela está querendo dizer algo maior. Perceba nessa parábola. O administrador infiel. O administrador desonesto. O cara vai demitir ele. Ele fala, olha, eu tenho que ficar bem na fita das pessoas aí. Porque já que eu vou ser demitido. Eu vou fazer um favor a alguém. E eles vão retribuir depois. Se lembra de Davi? Quando Davi foi derrotar Golias. Deus não mandou ele perguntar o que ganharia. Nem mandou ele derrotar Golias. Mas como ele sabia. Ele foi lá. Aí o que é que ganha? Olha, a pessoa vai casar com a filha do rei. Não vai pagar mais impostos. Aí Davi falou, estou dentro. E foi lá. Sábio. Será que os filhos da luz também são sábios? Percebam nessa parábola. O que ele fez foi o seguinte. Ele chegou e disse assim. Quanto você está devendo? Eu estou devendo 100. Escreve aí 50. Quanto você está devendo? 100. Escreve aí 80. Esses números não são coincidentes. Por que ele não botou o mesmo valor para cada um? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha uma dívida no Brasil. Tinha uma dívida que eu não sabia. Ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Dava mais de 300 mil reais. E aí o banco virou para mim e disse assim. Mais ou menos a mesma coisa. Olha, pague 10% dessa dívida em tantas vezes. E aí o banco estava sendo desonesto por causa disso? Lá nos Estados Unidos, eu tinha uma conta no hospital e eu não podia pagar. O hospital liga para mim, na verdade a empresa contratada, e fala assim. Quanto você pode pagar por mês? E eu dizia. Olha, eu não posso pagar esse valor, mas eu posso me comprometer a pagar 100 dólares por mês. Então tá bom. Você vai pagar 100 dólares por mês durante tantos anos e sua conta está quitada. Foi isso que ele fez. Agora, olha que ensinamento lindo. Tem um ensinamento muito maior, porque o dono ali elogiou ele. Ou seja, não foi nas escondidas. Ele elogiou. Então aqui, gente, Jesus quer passar algo muito maior nessa parábola. Sabe o que é? Quanto você pode dar para Jesus? Vou repetir a pergunta. O que você tem dado para Jesus do seu tempo, dos seus recursos, do seu dinheiro, da sua vida, da sua oração, é suficiente? Porque o que a gente deve é impagável. O que Jesus está dizendo é, quanto você pode me dar? Você me deve 100%. Você me deve tudo. Aí a gente fala, eu não posso, Jesus. Eu só tenho 50. Então escreve aí 50. Eu quero todo esse 50. Ei, Jesus não quer tudo da gente. Mas ele quer tudo que a gente possa dar. Ele diz assim, uns vão produzir 100, outros 70, outros vão dar 30 para 1. Mas se o solo é fértil, dê tudo o que você pode para Jesus. Jesus está dizendo aí, qual é a sua conta aí? Ah, eu só tenho isso para te dar, Jesus. Então é isso que eu quero. Agora, não use seu tempo todo para o mundo, o tempo todo para as distrações, o tempo todo para tudo o que você quer fazer. E não dê nada para Jesus. Porque isso é impossível. É impossível, gente. Quer ver? A gente olha numa reportagem, aqueles missionários na África ajudando todo mundo. A gente fala, que lindo. Poxa, eu queria fazer isso. E aí a gente não faz. Poxa, olha o sertão. Eu queria fazer isso aqui. E aquelas pessoas, outros cristãos estão indo para países muçulmanos, estão sendo mortos, estão sendo degolados. E eu aqui sem fazer nada. Ei! Jesus deu aquele propósito para aquelas pessoas. Para você, de repente, ele só quer que você salve a sua casa. Ele quer que você pregue na sua família. Ele quer que você pregue para seu marido, para seu esposo, para seu filho. Só isso. É isso que você tem para dar? É isso que ele quer de você? A gente se preocupa demais. Veja a parábola dos talentos. E Jesus foi lá e ele deu dez talentos para um. E quando ele voltou, o cara tinha multiplicado, tinha dado dez, dobrado. E para cinco, dobrou em cinco também e entregou dez para Jesus. Mas aquele que ele deu um, ele disse assim, não tenho nada para oferecer para Jesus. Jesus não vai querer só dois. Então deixa eu enterrar aqui, eu não vou fazer mais nada com o meu tempo. E aí Jesus disse, você está errado. E para os outros ele disse, venha para o gozo eterno. Olha aí gente, a gente está pensando que tem tão pouco para dar para Jesus. E ele está dizendo, seu pouco é o muito que eu quero de você. Outra vez que você for analisar umas parábolas ou a Bíblia, aqueles títulos que estão ali, não se prenda aos títulos não. Porque eles limitam a nossa mente e Jesus quer passar algo muito maior para mim e para você. Comece assim, abre a Bíblia para ler. Se você nunca leu a Bíblia, leia ali, valendo. Leia um capítulo. Leia cinco versículos, desde que termine o contexto da história. Feche a Bíblia. No outro dia vá lá, leia mais um pouquinho. E aí aos poucos Jesus vai transformando você. Quando for assistir uma série de TV à noite, diga assim, primeiro eu vou orar. Primeiro eu vou ouvir essa palavra aqui do Encontro com a Palavra e depois eu vou assistir o filme. Aí você está dando um recado para o mundo espiritual. Jesus, isso aqui é o que eu tenho para te dar. Eu estou te colocando em primeiro lugar. Primeiro a palavra, depois a diversão. É isso que ele quer de você. É isso que esse administrador infiel fez. Ele estava sendo infiel, ele estava sendo desonesto. Mas ali ele agiu de esperteza. E o dono elogiou ele. Assim a gente tem que fazer. Encare agora esse administrador, o dono na verdade como o próprio Deus. E esse administrador desonesto como nós, que somos desonestos para Deus. E esse dono lá, que ia demitir a gente, ia jogar a gente no inferno. Ele diz assim, ei, qual é a sua dívida? É impagável, Jesus. Mas quanto você pode me dar isso? Então eu quero tudo isso de você. Eu não quero tudo o que você tem para me dar. Eu quero todo o seu coração. E aos poucos a gente vai dando mais, mais e mais. Quando a gente perceber, já não mais nós vivemos. Mas Cristo vive em nós. Que essa palavra rasgue seu coração. A ponto de te transformar. Para a gente fazer mais e mais. Por aquele que nos amou primeiro. Amém? Deus abençoe sua vida. Compartilhe essa palavra. Fale com alguém. Comente com alguém. Pregue em sua casa. Para que a glória de Deus, por meio de Jesus, seja grande no mundo inteiro. Deus abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. O que é isso?